O Museu do Café, localizado na cidade de Santos, em São Paulo, foi inaugurado em 1998. Muito mais do que apenas um local turístico, hoje ele exalta o principal produto brasileiro de exportação no final do século XIX. Foi criado com a finalidade de abrigar a Bolsa Oficial de Café, numa época em que o produto era a maior riqueza do país. Ali eram realizados os pregões, que migraram para a Bolsa na capital nos anos 50. Ainda muito importante na economia brasileira, o café aparece em volume considerável na nossa balança comercial. Segundo relatórios da C-Café, Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, em 2021 a receita gerada pela exportação dos cafés brasileiros foi de 4,17 bilhões. O museu conta com quatro andares e dois estão abertos ao público. A visita, que pode ser monitorada, leva em torno de uma hora e proporciona aos visitantes uma nova experiência a cada ambiente visitado. Para mais informações, acesse o site. Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Governo de São Paulo.